o pessoal do YouTube estamos aqui mais um final do expediente né mais um dia de escavação é parece que chegamos no fim da camada de rocha mas tá devagar ainda para descer parece que pegamos aqui um arenito né uma areia cheia d'água um arenito também fica difícil de afundar, afundou muito pouco mas o bom sinal é que tem bem água pelo jeito nesse arenito aí nessa areia aí né e aí provando que não precisa de um posto aí tão fundo às vezes para conseguir uma boa quantidade de água né pelo menos suficiente aí para uma casa né uma chácara não precisando ser um exagero né e sem desprender-se em grandes quantidades de água e a gente vai continuar ele aí porque temos de afundar mais ele até por causa do reservatório mas não vai ser tão fácil porque agora nesse arenito essa areia que tem embaixo de água aí também não vai muito rápido não você vai vai tirando ela vai enchendo e a gente vai tentar né vai continuar aí até conseguir né a gente até em Mousa e enquanto não consegui não para é isso é isso aí tanto aqui pode ver a máquina já paramos né vamos aí e se Deus quiser a gente chega lá né não deixem de acompanhar a gente aí pelo canal tá dá um joinha escreve no canal da gente aí que é para poder dar mais incentivo para gente ainda tá ok pessoal tá contando com a colaboração de todos aí tá muito obrigado E aí ok